Estou muito feliz com essa nossa primeira conquista da temporada. Espero que de muitas a gente veio para cá sabendo que existia um desafio gigantesco contra a equipe do Saga que vem ganhando tudo nos últimos anos aí. É uma equipe que já está junto há três anos, a nossa está há três meses. E a gente estava ali do jeito que dava, mas a gente veio com sangue no olho sabendo que a gente ia ter uma batalha difícil, a gente conseguiu superar, se superar. E eu estou com o clima em tudo, mas valeu a pena. Estamos aqui com a nossa primeira medalha da temporada. Espero que de muitas e vamos aí agora no começo dos primeiros.